Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou E eu, mal sabe o quanto que eu chorei, e agora que eu souberei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dança que cê tá bebendo, tô nessa bota que você tá vendo Sou a ferida que não se capiza, ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou E eu, mal sabe o quanto que eu chorei, e agora que eu souberei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dança que cê tá bebendo, tô nessa bota que você tá vendo Sou a ferida que não se capiza, ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Jalagazinho 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 Obrigado.